Bom dia! Sua vida, tchau! E fique até o final deste vídeo com uma curiosidade engraçada. Acho que você está genérico. O Arif, primeira animação da Marvel Studios, ganhou um trailer com o Atom, mostrando mais de suas realidades alternativas peculiares. Ele começa mostrando a cena do começo de Homem de Ferro 1, com a pequena diferença de que ao invés de ser capturado pelos terroristas, Tony é salvo por Eric Killmonger, ou seja, um mundo sem o Homem de Ferro. É tipo o que a gente vive hoje, né? Também vemos mais do universo onde T'Challa foi sequestrado pelos piratas espaciais e se tornou o Senhor das Estrelas, incluindo uma cena dele e do Yondu espancando uma variante do colecionador que aparentemente, ao invés de juntar objetos e seres valiosos pela galáxia, juntou muito ele. A Capitã Carter também aparece chutando bundas junto com a armadura que o Steve Rogers, sem soro, vai usar pra enfrentar nazistas. Já o Doutor Estranho aparece abusando do poder da Joia do Tempo pra poder chegar a tempo em uma festa de gala e não ter que se barbear. Ele também aparece com uma cara de quem não consegue dormir direito faz um tempo, o que praticamente confirma que o vilão de Doutor Estranho do Multiverso da Loucura vai ser o pesadelo. Sério? Não. Falando em possível vilão de Doutor Estranho 2, vemos a Capitã Carter sendo arrastada por tentáculos, assim assegurando o sucesso da série no Japão e possivelmente confirmando que Shuma Gorá vai dar o ar da sua graça na animação, lembrando que rumores recentes indicam que ele vai ser o grande vilão do segundo filme do Doutor. Algumas cenas rápidas mostram que iremos revisitar Thor 1, com Loki possivelmente vencendo Thor e invadindo a Terra, e também tem algumas cenas com o Hulk e a Natasha. Eu só espero que não seja nada daquele romance bosta que tentaram colocar nos filmes. Entre as demais bizarrices, vemos rapidamente mais dos zumbis da Marvel, mostrando como o Tony Stark está atualmente. O Homem-Aranha, que pode ou não ser o do Tom Holland usando a roupa dos parques da Disney, o Homem-Formiga como figurante de Futurama, e o mais bizarro de tudo, o Thor que sabe se barbear. A clássica cena dos Vingadores se reunindo no primeiro filme é substituída por uma dos personagens da animação, incluindo a Gamora, com a armadura e a espada do Thanos, e o Killmonger, com sua roupa de Pantera Negra. E pra deixar tudo mais confuso, um pôster também foi liberado, e ali no fundinho dá pra ver o Homem-Aranha usando a capa do Doutor Estranho. What If estreia no dia 11 de agosto na Disney+. Você que está assistindo a gente, já viu que horas são? Hora de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E também clicar no sininho de notificações pra você receber os nossos vídeos maravilhosos em real time, e também deixar um comentário, assim como o Felipe Silva fez a semana passada, dizendo Não esperava isso da Ana. Ninguém esperava, cara. Nem eu esperava isso da Ana. Ela é cruel. Nem eu esperava isso da Ana. Ela é muito cruel. E também seguir a gente em todas as outras redes sociais, só pesquisar Flins que você encontra, menos no Instagram, que tem que ser underline canal Flins por causa de treta. E já que você vai seguir a gente nas redes sociais, aproveita que tá rolando um sorteio. Ah é? E o que a gente tá sorteando? Estamos sorteando um loquinho, meu. Daqui fica. Ô, loquinho, meu. Não é o loquinho, é só um loque pequenininho. Mas corre lá no nosso Instagram e participa do sorteio. As regras estão todas no post. E o Jackman decidiu brincar com o coração dos fãs. Já que depois de compartilhar uma fanart do Wolverine, ele postou uma foto antiga ao lado do chefão da Marvel, Kevin Feige. O que obviamente deixou muita gente com esperança de que ele irá voltar como Wolverine nos filmes da Marvel. Por mais que talvez seja legal ver ele interagindo com outros heróis fora dos X-Men, pelo histórico da Marvel, provavelmente iam trazer ele de volta pra fazer uma piada rápida envolvendo o pênis e descartar o personagem logo depois. Mas né? Melhor que nada? De qualquer maneira, se fosse rolar alguma coisa, ele dificilmente iria estragar a surpresa postando alguma coisa desse tipo nas redes sociais. Afinal, os snipers da Marvel são implacáveis. Ah, ele regenera. A Comic Con Home vai rolar daqui a algumas semanas. E tanto a Marvel quanto a DC, assim como no ano passado, não vão participar do evento online. Lembrando que a DC já anunciou a volta do seu próprio evento online, a DC FanDome, no dia 16 de outubro. E a Marvel faz o que ela quiser. Essa porra tá praticamente dominando o mundo. Mas a WitcherCon rolou na última sexta-feira, trazendo diversas novidades do mundo do bruxão que mais voa com nós. É isso aí. A segunda temporada ganhou teaser trailer completo, mostrando que o foco vai ser no Geraldão treinando a Ciri junto com os outros bruxões. Mas ainda procurando a Jennifer, que sumiu no fim da primeira temporada. A Jennifer morreu, mas passa bem. Como você sabe? Eu encontrei ela no Tinder. Eu tô sofrendo aqui. E falando em música desgraçada, pra quem tava com saudade daquela da primeira temporada, a Netflix liberou uma foto do nosso bardo predileto com um visual novo. Além disso, o vídeo liberou o nome dos episódios da nova temporada, que dão dicas do que vem por aí. Fique agora com a nossa tradução livre. Bem livre. Episódio 1, Um Grão da Verdade. Episódio 2, Cair e Morrer. Episódio 3, Tô perdida. Episódio 4, A Inteligência Vermelha da Ana. Episódio 5, Te Vira. Episódio 6, Meu Amigo Servo. Episódio 7, Vôlei de Mesa. Episódio 8, Aquele filme do Val Kilmer. Jim Morrison? Do The Doors? Com certeza não. Droga. A segunda temporada chega na Netflix dia 17 de dezembro desse ano. Mas se você não consegue se segurar, já que vão fazer dois anos da primeira temporada... Dois anos mesmo? Porra! Tudo isso já. Quando o filme estrear no final do ano vai estrear. Tudo bem, porque no dia 23 de agosto vão lançar o filme animado The Witcher Nightmare of the Wolf, que também ganhou um trailer na WitcherCon. Eu tô pronto. A animação vai ser um prequel da série, contando a história do mestre do Geraldo, Vessemir, em sua juventude. E tá sendo feita pelo estúdio Mir, que, entre outras coisas, fez Voltron, Dota e Avatar, a Lenda de Korra. Encanto, a nova animação da Disney, que não, não é um prequel de encantada, ganhou seu primeiro teaser trailer. Ele mostra uma família que vive escondida na Colômbia, em uma cidade encantada, onde todo mundo tem poderes mágicos, tirando uma menina que nasceu normal. A animação lança em novembro lá fora, mas aqui no Brasil ainda não tem data prevista. Ei, nosso canal tivemos... Unboxing e review do Loquinho da Kifig. Vídeo explicando o vilão treinador que tá fazendo sua estreia no filme da Viúva Negra. Café com flins com animações diferentonas das antigas. E se você ficou até o final deste vídeo por uma curiosidade engraçada... Ana? Ana? Você sabe por que a gente dá risada? Não. Porque, assim, as nossas emoções, assim, tudo que tem no nosso corpo, passou por um processo evolutivo ali, seleção natural, um monte de coisa, tudo tem um motivo, né? Então, assim, a gente sente medo das coisas pra preservar a nossa vida, a gente sente alegria por um certo motivo, a gente sente tristeza por um certo motivo. Porém, a risada é algo que não tem aplicação biológica funcional. Pode ser que, em algum momento, durante a evolução humana, tenha sido necessário o ser humano dar risada. Mas, hoje em dia, não é mais necessário e não existe nenhum registro que mostre pra que isso servia. Então, é simplesmente um reflexo útil. Porém, muito bom. Eu gosto. Olha só. Então, quer dizer que a gente pode ser triste sem precisar dar risada pra sempre. Sim. E se um dia falarem que nossas piadas são inúteis, a gente pode falar que todas as piadas são inúteis. Ahá! Muito bom. Pegamos você. Então, é isso aí. Tchau. Tipo a da gente, né? Tchau! Onde todo mundo tem poderes mágicos, tirando uma menina que nasceu normal. Pera, é a família do Pablo Escobar? Eles têm poderes mágicos. Opa! De fazer os outros desaparecerem. É, eles... Se essa família tiver hipopótamo de estimação... O pior é que ela tem uma ânca de estimação. Tá, tá valendo. Tá valendo. Quem gosta da Ana? Ninguém gosta da Ana. Hashtag fora a Ana. Não. 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 Não.